Puta que pariu! Vocês já estão vendo ali embaixo, né? Palmeiras e Boca Juniors, mano! Pera, a gente vai decidir, a gente vai jogar o primeiro em casa? Tá completamente errado isso aí. Ué, o que aconteceu com a Libertadores, hein? Tá completamente errado. A gente fez a melhor campanha e ia pegar o Boca. E eu já tenho aqui, eu já recebi a informação de que o Zé Roberto, junto aí com o Felipão Desnutrido e todo mundo junto aí, vão enviar um ofício a Comembol porque isso tá errado. O Palmeiras foi o melhor time da primeira fase e deveria decidir o jogo no Allianz Parque. No entanto, vai decidir na Bombonera. É virada de mesa que a gente já tá acostumado, né? Salve, Cal, beleza? É o Dona. Fala, mano. Beleza? O que é esse aí? Tá na rua? Não, velho. Eu tava numa reunião com o Zé Roberto agora. Mas a gente usa um ás, cara. Luva, álcool em gel, a porra toda, velho. Tá tranquilo. Então, velho, ele tá putaço porque a Comembol fez aquela cachorrada e a gente vai decidir fora contra o Boca, velho. E ele quer ir até o fim. Então, eu vou até te pedir um favor pra você acionar o advogado Batata porque a coisa vai ficar feia, cara. A gente vai pra cima. Porra, não. Demorou. Então, beleza. Quebra essa pra mim porque eu preciso resolver uma papelada lá do contrato do Hulk. E depois a gente conversa, então. Beleza, beleza. Vou ligar pro nosso advogado Batata e ele vai resolver isso daí. Vamos ver essa porra aqui agora. Fala, Batata. Beleza? Salve, Cauê. Tudo bem? Então, a dona me ligou aqui agora. Falou que o Zé Roberto vai seguir com o processo lá da Comembol. Você não quer tentar fazer um acordo lá com os caras? Ah, Comembol, você conhece eles, né? Você conhece que eles vão dar trabalho pra gente, né? Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me apoiar no 433 do Código Penal Desportivo. E esse aqui, ó. 433 do Código Penal Desportivo. É, então. Você não tem o telefone lá do presidente lá da Comembol? Claro que eu tenho. Eu tenho sim. É um velho conhecido meu. É o Calipso Maradona Palermo. É, esse daí eu já conheço de anos, de anos. Eu vou ligar pra ele, tá? Eu te retorno. Bom, demorou. Fico na guarda aí, cara. Muito obrigado, hein? Valeu, Batata. Alô? Senhor Calipso Maradona Palermo? Sim, verdade. É, tudo mais ou menos, né? Tirando aí o que a Comembol tem feito com a gente, eu vou me apresentar que eu sou o Batata, eu sou... Advogado do Palmeiras. E queria esclarecer aí, que história é essa, né? O que aconteceu na Libertadores esse ano? O Palmeiras teve a melhor campanha. Tinha que decidir o jogo em casa. Não, não, não. Essa tudo é certa. Muito tranquilo. Estamos muito tranquilos. Que muito tranquilo? Como assim tá errado? O senhor tem que ver aí o que tá acontecendo. Alguma coisa aconteceu. Mira, o regulamento mudou ayer, depois da partida. Agora é a Comembol que define onde será o jogo. Ah, tá certo. O regulamento muda do nada, né? O regulamento muda do nada depois de uma partida. Ah, que putaria é essa, ó? A gente vai na FIFA. Eu já tô avisando, tá? Já tô avisando. Nós somos sérios. Somos sérios. É um trabalho sério, cá. Ah, quer saber, Calitos? Vai tomar aí no meio do seu cu. Ah, a coisa de tua mãe. Palmeiras, me diz o que você sente. Aconteceu uma treta aí. Acabei de receber aqui pelo WhatsApp um amigo particular, que é o Batata Zica, o advogado do Palmeiras. Cara, ele soltou uma bomba aí fortíssima nos bastidores. Palmeiras, a melhor campanha do campeonato, deveria, por lei, por regulamento, decidir o segundo jogo no Allianz Parque. Isso aí todo ano é assim. Só que por alguma cachorrada, alguma sujeira que aconteceu, Palmeiras e Boca Juniors vai ser decidido em uma buboneira. Mas essa foi uma das maiores cachorradas que eu vi. Cachorada que fizeram pro Palmeiras. Tamo junto, forte abraço. Amanhã você não pode perder Palmeiras e Boca Juniors, só que na TV Alve Verde. Hablo com Felipe Melio? Acá é Carlito Maradona Palermo. Que te parece jogar em Boquita, hein? Ah, bueno, 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 bueno. Sim, 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 bueno. Sim, sim.